Olá, crianças! Hoje é sexta-feira, partida do final de semana, mas antes tivemos que estudar mais um pouco, tá bom? Vamos fazer nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Já disse obrigada ao papai do Senhor hoje? Tenho certeza que sim. Pronto, vamos estudar, né? Vamos falar sobre o quê? Lembra da historinha que a Tia Márcia contou? Muito difícil de esquecer, né? Porque quando a Tia Márcia conta, fica mais legal a história, né? Pega o seu livrinho, o que temos aqui? Um sapo. Lembra da história do sapo que virou um príncipe? Pois a nossa atividade é sobre isso. Vamos lá, pega seu livro, livro 3, na página 32. Página 32, já aprendemos a desenhar um sapo. Vamos contar aqui, quantos sapos tem aqui na nossa atividade? 1, 2, 3, presta atenção na cotagem. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 13, sábados. Mas o que pede aqui para fazer na nossa atividade? Tem uns números aqui, aí no seu livro, você vai fazer, presta atenção no que vem antes e no que vem depois, tá? Antes do 10. Aí você pensa aí na sua cabecinha, qual o número que vem do 10? Coloca aqui, que eu já não vai dizer. Aí depois do 10? Também. Aí depois do... Aí tem um... Tá faltando aqui. Tem um 13. O que vem antes do 13? 12. Deixa eu não vai dizer o que vem depois do 13, tá? Eu digo um, você diz o outro, tá certo? Aí de casa, pronto. Nós já fizemos o 14, né? Aí tem o 16. Antes do 16? O 15. E depois do 16? Aí você fez, aí tá certo? Aí tem o 19. Antes do 19, você diz em casa, qual que vem antes do 19? Depois do 19, vem o 20, certo? Coloca os números que estão faltando. Aí fecha os olhos e ouça o muro de vez, de vez que eu, né? Vou bater palma. Depois pinta o número correspondente às palmas. Preste atenção, porque agora tá muito difícil, tá? Cada vez que eu quiser bater palma, vai aparecer um sapo. Que é um sapo. Se transforma em um pênis, bora? Um, dois, não, não conto. Eu já nem errou. Vamos lá, começando. Conseguiu contar? Um, dois, não contou 18 palmas, certo? Presta atenção. Agora, fechou os olhinhos. Aí vai escrever aqui. Quantas vezes você já bateu palma? Muito bem. Agora, a armada legal dessa atividade que a Tia Jane achou. Deixa eu colocar. Na página 33, tem dois modelos de sapo. Eu escolhi o meu. Foi esse aqui. Você já começou a fazer. Depois eu explico a você como é que tá. Você vai escolher o modelo. Qual que você quer fazer pra você pintar em casa. E vai fazer um X. Eu escolhi esse. Deixa eu marcar um X aqui. Eu escolhi esse primeiro. Aí eu falei, quais são os materiais que eu vou precisar. Um rolinho de papel higiênico. Que é ele pra mamãe. Aí eu usei um pedacinho de emborrachado verde. Você pode usar uma folhinha branca e pintar de besteira e de tinta. Você que vai escolher, tá bom? Aí vamos confeccionar lá. O meu saco. E a gente já começou a fazer. Eu vou usar tinta. Tinta verde. Já coloquei os olhos. A gente já colocou, colou uns olhinhos. Mas você pode desenhar, tá bom? Pode fazer só a boquinha do saco. A gente vai fazer aqui. Um saco feliz. Pronto, já fiz a boca. Aí a gente já vai deixar mais bonitinho e o saco. Que cor é o saco? Tem saco meio amarelo. Tem saco verde. A gente já vai pintar de verde o dedo. Porque, ó, tô usando tinta. Para pintar o olhinho de papel higiênico, tá? Vamos lá. Eu já vou pintar só esse lado aqui. Cuidado para não borrar a boquinha do saco. Mais um pouco. Você pode pintar todo e depois você cola as patinhas do saco de lado. Eu gostei muito dessa atividade. E você? Tem gente que vai caprichar, né? Tem gente que gosta de mexer com tinta. Lembra do saco lá? Da historinha? Esse saco. Será que você deu um beijo nesse saco? Ele vai se transformar em um lindo príncipe? Hum! O que é que você acha? Vamos lá pintar mais um pouco aqui. Tá fechando no meu saco. Vai que ele se transforma em um príncipe. Jesus. Tá fulendo, né? Você pode pintar de amarelo. E fazer algumas pintinhas bem de leve preto. Porque tem o saco... Olha que lindo que ficou o meu saco. Pronto. Só pra vocês terem uma noção, tá? Você escolhe o de vocês. Marca o X e faz o de vocês. Tá certo? Capricha. Manda a foto desse saco aqui achando. Tá bom? Capricha aí. Agora, já aprendemos a fazer o saco. Vamos ouvir um pouquinho o poema de Vinícius de Moraes. Qual é o poema de hoje? Sobre o pato. O pato de Vinícius de Moraes. E eu já levo um pouquinho. Pera aí pra mamãe colocar pra você aí. Tá? Vamos lá. Deixa que o saco não secar. Bem. O pato. Lá vem o pato. Pato aqui, pata pro lado. Lá vem o pato. Para ver o que é que há. O pato patético. Pitou o canelo. Suou a galinha. Bateu o marrego. Pulou o poleiro. No pé do cavalo. Levou um coiso. Criou um carro. Comeu um pedaço de pá. Ficou engasgado. Condou no pá. Caiu no poço. Quebrou a tigela. Tantas fez o moço. Que foi parar na tigela. E aí. Gostou? Legal, né? Vamos lá. Agora tem uma tarefinha pra você. Tem um pouquinho do poema aí. De pequenininho pra você. Fazer com a mamãe. Uma mão ali pra você. E depois vamos pintar. Com o tinta guache, tá? Aproveita aquela tinta que você pintou o saco. E pinta a letrinha P. Pé de pá. Capricha aí na letrinha. Pinta. Pinta o sapinho. O padrinho. Coloca seu nome. A data. Paga o capricho. Manda pra que a Jana. Aproveita a final de semana. Um beijo. Fica todo mundo com ele. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda. Pela cidade. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. O passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O passageiro sobe e desce pela cidade. O neném faz uan, 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 uan. Uan, 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 uan. Uan, 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 uan. O neném faz uan, 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 uan. Pela cidade. A mambu e faz... A mamãe faz pela cidade a buzina faz pi 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 E hoje é dia 25, dia nacional do trânsito E devemos ter alguns cuidados Alguns cuidados do trânsito, vamos conhecer? Respeitar a sinalização, atravessar sempre na faixa de pedestre Nunca coloque a cabeça do lado de fora do carro em movimento Use sempre o cinto de segurança Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua Aprenderam crianças Olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal para atravessar Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal para atravessar A gente sempre sai a passear Verdade, Xuxa! Aprenderam crianças, vamos atravessar Faz mesmo! Tem que parar, olhar o sinal, olhar para um lado e para o outro Tem que esperar, deixar o sinal para atravessar É Xuxa, tem que prestar muita atenção antes de atravessar a rua Gostaram das aulas? Vem com Deus e até a próxima semana!